Made in Paraná, do Paraná para o mundo Eu de chapéu nacional, camisa sem marca, elas nem davam moral Quando eu passava, agora que eu tô de Amex No braço um Rolex, várias caminhonetes, elas me acham sexo Só vai andar de caminhonete quem andou com nós de pampa Parapatipa, pampa, pararapatipa Na caminhonete do peão, as nove e a dança era tampa Papapatipa, agora que eu sou fazendeiro, cê me quer né Só vai andar de caminhonete quem andou com nós de pampa Parapatipa, pampa, pararapatipa Na caminhonete do peão, as nove e a dança era tampa Papapatipa Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer né Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Cê me quer, né? Cê me quer, né? Isso é Country B Baby em Paraná Eu toco Félix Agora que eu tô de amex No braço, no lex Várias caminhonetes Elas me acham sexo Só vai andar de caminhonete Quem andou com nós de pampa Na caminhonete do peão A novinha dança na tampa Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Só vai andar de caminhonete Quem andou com nós de pampa Na caminhonete do peão As novinha dança na tampa Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Cê me quer, né? Cê me quer, né?